Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quer saber onde tá as piranha? Quer saber onde tá os patrão? Quer saber onde não bebe whisky? Quer saber onde não bebe chudão? Eu vou te dar um papo e vou dizer como é que é Oh meu Deus, tá muito bom? Que as piranha sobe e desce no chão Vem com a porra da xereca que o completo é o tomatoma E aí, que pau? Toma! E aí, que pau? Toma! Vem com a porra da xereca que o completo é o tomatoma E aí, que pau? Toma! 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 Bo, 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 Bo Quer saber onde tá os piranha? Quer saber onde tá os patrão? Quer saber onde não bebe whisky? Quer saber onde não bebe soldão? Eu vou te dar um papo, eu vou dizer como é que é Oi meu Deus, tá muito bom? Aonde que as piranha sobe E desce no chão No chão No chão Aonde que as piranha sobe E desce no chão Vem com a porra da xereca que o complexo toma, toma E aí, quer pão? Toma E aí, quer pão? Pão, 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 pão Toma Vem com a porra da xereca que o complexo toma, toma Vem pra porra, dois sereca, que o complexo eu tomo, toma E aí, que é bom? Toma E aí, que é bom? Toma Toma, 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 toma E aí, que é bom? Toma Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado